O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se declarou impedido de julgar o caso dos dois homens presos por suspeita de ameaçar a família do magistrado. Apesar disso, ele manteve a dupla presa. Nossa repórter Luciana Amaral tem os detalhes pra gente ao vivo de Brasília. Luciana? Oi, Leandro. O ministro Alexandre de Moraes, então, se declarou impedido de julgar esses dois homens pelos crimes de ameaça e perseguição à família dele. Ele se declarou impedido justamente porque o caso está relacionado a familiares dele. Ele tomou, então, essa medida pra não ter nenhuma dúvida em relação à eventual parcialidade dele no caso. Então, um novo ministro deve ser sorteado pra cuidar dessa situação específica. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes vai continuar, sim, responsável pelo julgamento desses dois homens pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. De acordo com Moraes, esse crime tem conexão com os fatos apurados em outros cinco inquéritos dos quais ele já é relator no Supremo Tribunal Federal. As prisões, lembrando, elas foram realizadas ontem pela Polícia Federal, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, por ordem do Moraes. Ele atendeu a um pedido que tinha sido feito pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e um dos suspeitos é fuzileiro naval da Marinha do Brasil. A PGR disse que esses homens tinham o intuito mesmo de restringir o trabalho do Alexandre de Moraes à frente das investigações relativas aos atos do 8 de janeiro do ano passado. A PGR também diz que existem provas suficientes e que, abre aspas, a gravidade das ameaças veiculadas, sua natureza violenta, e os indícios de que há um monitoramento da rotina das vítimas evidenciam ainda o perigo concreto de que a permanência dos investigados em liberdade põe em risco a garantia da ordem pública, fecha aspas. Esse, então, foi um dos argumentos utilizados. Moraes também determinou que a Polícia Federal apresente, em 15 dias, um relatório com o conteúdo dos aparelhos que foram apreendidos nessa operação realizada pela corporação. Ao todo, além dos mandados de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A gente aqui da CNN tenta contato com a defesa desses dois homens. A gente também procurou a Marinha, já que um é fuzileiro naval. Em nota, a Marinha disse que não se manifesta sobre investigações em curso no judiciário, mas permanece à disposição da Justiça para prestar as devidas informações que forem necessárias. Volto contigo, Leandro. Obrigado, Luciana, pelas informações. Olha.